Olá pessoal do Blog do Diz, estamos aqui com o José Luiz, que é o dono proprietário da empresa Pontigá. O Pontigá que irá executar o ensino aqui em São Sebastião do Buzeiro, o serviço de partimentação até a divisa do Pernambuco. Eu gostaria de saber do amigo qual é a expectativa e quando vai começar essas obras aqui em São Sebastião do Buzeiro, a tão sonhada obra de estrada até a divisa do Pernambuco. As obras vão começar de imediato, em sexta-feira mesmo a gente já começa a mobilização de laboratório, de topografia, vamos fazer um levantamento e a sequência é chegar às máquinas e começar a obra. Muito obrigado meu amigo!